Música Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te nojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quando nos vem à mente a palavra repreensão, muitas vezes podemos nos colocar na defensiva se ela é direcionada para nós, ou também podemos nos colocar duvidosos se ela é necessária de nós para uma outra pessoa. Isso porque o sentimento de defesa da imagem, da própria imagem do ser humano é muito grande. Então, a pessoa que poderia receber uma repreensão construtiva, muitas vezes a rejeita por medo ou por temor de que os outros descubram suas falhas de caráter. E também poderemos ficar duvidosos em dar a repreensão por medo de que as pessoas nos considerem injustos ou já não nos tenham na mesma estima que tinham antes. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa bem claro de que a repreensão, quando é dada com a devida intenção, é um ato de amor e quando recebida, transforma a vida. Vamos estudar rapidamente o caso de um homem que não sabia repreender. A história da pessoa que leremos está em 1 Samuel capítulo 2. É a história de Eli, o sumo sacerdote e seus dois filhos, que eram Ófine e Fineias, sacerdotes também do Senhor. Porém, não vamos ler toda a história. Sabemos que os filhos de Eli, Ófine e Fineias, eram pessoas perversas. Eles, apesar de terem um alto ofício, um alto cargo, eles não honravam esse cargo. Ao ponto de que eles, como diz a Bíblia, eles enfiavam o garfo na caldeira daquele que estava oferecendo o sacrifício e tomavam para si carne que não era lícito tomar e com gordura, algo que o Senhor não permitia. E, além disso, ainda há outro agravante havia. Os filhos de Eli se prostituíam com mulheres às portas da tenda da congregação, de maneira que o povo de Israel começou a desconsiderar os sacrifícios e não levavam mais as suas ofertas ao templo do Senhor. O que esses jovens faziam era extremamente grave, digno de uma repreensão e castigo muito fortes. Como mínimo, Ellen White disse que ele deveria haver retirado seus filhos do cargo que eles tinham. Porém, Eli, de acordo com o próprio espírito de profecia, apesar de ser um homem justo, um homem que amava a pureza, um homem que amava a integridade e a paz, ele tinha um defeito de caráter que ele não fortaleceu. Esse defeito de caráter era a sua falta de firmeza. Portanto, ele não rependeu os seus filhos como deveria. E então o Senhor enviou um homem de Deus, um profeta, para falar com Eli. Vamos ver o que esse homem disse, algumas das palavras dele. Por que chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honra teus filhos acima de mim, para vos fazer gordos com o principal de todas as ofertas de Israel, meu povo? Por isso o Senhor Deus de Israel diz, eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveriam andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, esteja ela longe de mim, pois honrarei aos que me honram, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Irmãos, é extremamente triste ver o que é dito no verso 19. Deus fala com Eli como se ele mesmo estivesse participando nos pecados de seus filhos. Eli era um homem íntegro, era um homem justo, amava a Deus. Mas, pela sua falta de firmeza contra o pecado, Eli se fazia dele participante. Como dizem Ezequiel, quando vemos que um justo que conhecia a Deus se envereda por caminhos não santificados e não avisamos, o sangue desse justo será requerido de nossas mãos. E da mesma maneira, o sangue de um ímpio que não conhece ao Senhor e anda por um caminho de morte, se ele chega a perecer e tivemos a oportunidade de avisá-lo e não o fizemos, de nossa mão será requerido sangue. E isso foi o que aconteceu com Eli. O fim do verso 30 nos diz que Deus disse a Eli que aos que o honram, ele honraria. E aqueles que não o honrassem seriam pouco estimados. Eli honrava a Deus em tudo que dizia respeito a ele mesmo. Mas ele não foi capaz de repreender aqueles que estavam em erro. E nisso foi culpado. Ellen White nos diz, em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 516. A honra de Deus deve ser sagradamente preservada, mesmo que nos separe do parente mais próximo. Um defeito em um homem de outro modo talentoso pode destruir sua utilidade nesta vida e levá-lo a ouvir no dia de Deus as palavras terríveis. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, que possamos desenvolver amor pelo pecador, amor por aqueles que estão ao nosso redor, e humildade, que possamos receber a repreensão que vem com amor para nos transformar e também não temamos levar aos outros o conhecimento daquilo que é certo e errado. Pois assim fazendo, estaremos seguindo os passos de nosso Deus e sendo como ele. Pois como vimos ao princípio, ele repreende a todos a quem ama, assim como o pai repreende ao próprio filho, a quem ele quer bem. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe.